Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro, só pra te avisar que todo dia tem live e à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí! Fala galera, beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, eu vim trazer uma dica que comumente eu traria em qualquer jogo de tiro. Porém, eu esqueci dela, que é uma coisa muito importante, é uma coisa muito básica, que todo mundo deveria saber aplicar pra poder jogar melhor. E é sensibilidade. Rapaziada, sensibilidade é algo que você precisa configurar de uma maneira correta, confortável pra você. Pra que você consiga mexer a sua mira de maneira, digamos que quase que exata ou exata, pra quem treina bastante. E conseguir levar ela onde você quiser, quase que instantaneamente, tá? Além de controlar o recuo, tá? Então, esse vídeo aqui vai ser um geralzão sobre sensibilidade e mira. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma live e nenhum vídeo. E claro, deixa um like e um comentário pra que você ajude no engajamento do vídeo. Pra que mais pessoas possam receber esse vídeo recomendado. Pra que elas também conheçam o trabalho. E claro, sejam ajudadas e mais pessoas venham jogar o game também. Beleza? Não esquece, eu faço live todo dia aqui no YouTube e na Twitch também. E eu conto com a sua presença. Agora sim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Rapaziada, agora que a gente tá aqui no treinamento, cara, não tem muito segredo, tá? Você vai ver que essa arma que tá bem montada, se você atirar sem mexer em nada, ela tem um recuo maravilhoso. E essa aqui, tem um recuo meio que horrível, mas nem tanto, tá? Ela pende pros lados sim, ela tem um recuo horizontal, mas não tanto. Ou seja, dá pra jogar com essa arma? Dá. Mas de perto, de longe, você pode sofrer um pouco, tá? Já com essa arma, você consegue jogar a qualquer momento, em qualquer distância aqui. E conseguir encontrar bem o recuo, igual tá ali, mostrando pra vocês. Se eu fosse jogar com essa aqui, olha só o resultado catastrófico que eu teria ali. Correto? Beleza, tá? Então, dá pra jogar com armas sem attachments? Dá, mas como eu disse, de bem de perto, tá? Então, lembre-se disso. Se você tentar pegar o jogador a longa distância, uma coisa muito ruim vai acontecer, que é o seguinte. Estou aqui, né? No 3. Vou tentar acertar ao hit desse jogador. Será que eu consigo? Vamos ver. Com a sensibilidade que eu já tenho, tá? Vamos lá, ó. Pô, acertei até que bastante, né, véi? Mas é porque minha memória muscular já está acostumada com a sensibilidade que eu estou utilizando, tá? Então, o que você vai fazer pra você conseguir achar uma sensibilidade boa, pra conseguir controlar o recuo de qualquer arma, principalmente as armas que já estão com os melhores attachments, tá? Que é bem mais fácil ainda de controlar. É o seguinte. Essa aqui é a minha sensibilidade. Não adianta copiar, vocês não vão conseguir fazer nada com a minha sensibilidade. A não ser que vocês queiram muito se acostumar com a minha. E aí o problema é de vocês. Vocês vão só ter o dobro de esforço pra poder fazer com que a sua memória muscular se encaixe ou se adeque com a minha sensibilidade, tá? Qual que é o segredinho? Você sabia que se você se tornar membro do canal, você vai ter vários benefícios? Principalmente pra você que quer um conteúdo exclusivo, ou seja, pedir pra eu fazer um vídeo, ou principalmente pra você que quer melhorar a sua gameplay e eu analisar a sua gameplay, dá uma olhada aqui na área de assinatura de membros, tá? Pra não estender mais esse vídeo, clica em cada um dos níveis aqui, dá uma lida e se tiver dúvida, me chama nos comentários ou nas redes sociais aí, que com certeza eu vou te ajudar. E vale muito a pena pelo preço e pelo que eu entrego. O segredinho é simples, mano. Você vai aumentar e diminuir de pouco em pouco, sei lá, de 5 em 5, de 2 em 2, e aí você vai diminuindo essa quantidade que você tem que aumentar ou diminuir, conforme você vai vendo que a sensibilidade tá de acordo com como você gosta, tá? Então, por exemplo, tá? Eu vou aumentar aqui a parada, né? No caso eu vou chamar os bonecos pra cá. E olha só, uma sensibilidade boa faz com que você consiga fazer isso aqui sem fazer reajuste, tá? Por exemplo, um tiro aqui e outro tiro aqui. Você viu que o meu reajuste foi muito alto, ó? Tá muito rápido a minha sensibilidade aqui, certo? Tá vendo, ó? Eu não tô conseguindo acertar a cabeça do personagem aqui tão rápido assim, ó. Mas conforme a gente vai treinando o nosso cérebro, vai diminuindo esse reajuste, né? Ó, entendeu? Então, você tem que condicionar o seu cérebro a mandar o impulso aqui pra você, no seu celular do touch, ou no seu mouse, ou no seu controle, se você joga no controle, vai fazer com que você consiga mandar o controle de um pouco aqui e mandar aqui também, sem fazer tanto reajuste da mira. Assim e assim. Então, você vai condicionar o seu cérebro a acostumar com aquela sensibilidade que você acha boa pra você. Inclusive, como que essa sensibilidade é boa pra mim? Tô de costas, tomei o tiro, já virei e tento acertar o personagem. Virei, tento acertar o personagem. Virei, reajuste o personagem. Entendeu? Alguns que treinam bastante, alguns que se dedicam bastante, vão conseguir virar tão instantaneamente e já acertar. Ó, aqui é eu fazendo um trajeto pra meter a mira. Reajuste. Reajuste. Mas pego. É coisa de menos de um segundo, ó. É porque eu virei muito o mouse, tá? Mas seria tipo isso aqui, ó. Tô aqui andando, atualmente tiro, ó. Entendeu? Então, vocês vão ter que encontrar a sensibilidade de vocês, vindo na configuração, sensibilidade, colocando uma sensibilidade aleatória e abaixando de pouco em pouco. Se você acha que tá muito alto, abaixa bastante. Se você acha que tá quase ali do jeito que você gosta, abaixa de pouquinho em pouquinho ou aumenta de pouquinho em pouquinho. Aqui não tem muito o que passar pra vocês, porque é assim que você vai achar a sensibilidade. Entendeu? Se ela ficar muito rápida, abaixa. Se ela ficar muito lenta, aumenta. E aí você vai aumentando até ver como que fica bom pra você. Entendeu? Aqui eu acho que tá um pouco alta pra mim ainda. Mas não tem problema. Isso aqui a gente vai se adaptando, vai mudando de vez em quando até eu achar que ficou legal. Entendeu? Agora, sabendo disso, você só tem que aplicar isso ali no treinamento. Forçar o seu cérebro, não só no treinamento, mas também no PVP. Pra que você acostume com a sua sensibilidade atual. Até você ficar bom em trocar de boneco, no caso, de inimigo aqui. Ou de bot, caso você precisa matar bots muito perto. Você não tenha que fazer tantos movimentos lentos. Ou seja, atirei aqui. Aí eu vou virar aqui. Agora eu vou atirar. Então, isso aqui, esse tempo que você tem de clicar aqui, levar a mira, clicar de novo. Dependendo, pode causar a morte aí dentro do jogo, tá? Então tem que ser rápido pra você trocar de alvo. Senão, você vai acabar morrendo aí, tá certo? Treino é bastante, rapaziada. Se esse vídeo ajudar você, deixa aqui nos comentários. Ô, peta, funcionou, não sei o que. Enfim, leva um tempinho. Não é muito tempo, mas leva um tempinho. Você só precisa botar em prática, né? Se expor ao PVP e conseguir fazer com que o seu cérebro aconselhe com isso aí. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais. Um abraço. Um abraço. Se inscreva no canal.